Em nome da Fundação Cultural do Estado do Pará, mais uma live maravilhosa, minha equipe e Daniel Araújo. Simbora menino! Simbora menino! Eu vou me declarar, que eu morro de saudade quando você some, a mim de gritar seu nome, fazer uma loucura, uma obsessão. Pra mim não te perder, só tem uma saída, fazer você ficar de vez na minha vida, dentro dos meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, nos meus sonhos deve ser. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Tô a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Tô a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Tô a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Tô a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Tô a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Tô a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Tô a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Tô a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Tô a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Tô a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Nos olhos é você Eu te amo Eu te amo Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Press ânima Ela me vou terminar Tudo entre eu e ela E esse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Onde vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela eu não sei E o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Quando morreu dentro dela Ainda vive em mim Simbora Agora se dá pra jornal Simbora E o que eu vou fazer E o que eu vou fazer A canção Lembrou-se de um pedido de amor E terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Pegue sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve o somalho Eu tô num vazio intenso Nesse apatamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Simbora! A dar sorrisão Lembrou-se do meu coração Sentados no sofá da sala Falando da nossa paixão Eu ligo as palavras Eu canto a nossa canção Lembrou-se de um pedido de amor E terminou em traição E terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Pegue a sua roupa E o quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Eu fico num vazio intenso Nesse apatamento Vou te deletar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Opa! Outra vez é madrugada Eu não consigo te esquecer Eu queria que a saudade Fosse falar com você Sem querer te matei E magoei Seu coração É que eu não controlei E puço da minha paixão Pra te dizer O quanto dói A soltolidão Pra te mostrar Que não valeu a pena Não Cuidar do teu amor Controlar teu pensamento Foi por ilusão Veja bem como eu estou Olha só o que restou Só sofrimento Mas que a tristeza E a saudade Mate de uma vez Meu coração Volta amor Antes que a tristeza E a saudade Mate de uma vez Meu coração Volta amor Outra vez é madrugada Eu não consigo te esquecer Eu queria que a saudade Fosse falar com você Sem querer te matei E magoei É que eu não controlei E eu não controlei O início da minha paixão E pra te dizer O quanto dói A solidão E pra te mostrar Que não valeu a pena Não Cuidar do teu amor Controlar teu pensamento Por ilusão Veja bem como eu estou Olha só o que restou Só sofrimento Antes que a tristeza E a saudade Mate de uma vez Meu coração Volta amor Antes que a tristeza E a saudade Mate de uma vez Meu coração Volta amor Vou pressionar E mais a olhar o som Há quanto tempo Você já não está Mas me diga As coisas Com mim Pois há de novo Acostumar assim Pois esse amor Que encontrou Pois há de novo Você não sai Da minha cabeça Pois há de novo Como você fez A minha cabeça E toda essa gente Parece você No temperão Na lanchonete Todo prazer me lembra você Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Coisa de louco Há quanto tempo Você já não está Mas dividindo as coisas como tudo Coisa de louco Me acostumar assim Pois esse amor tem como Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Andando na rua No meio de gente E toda essa gente parece você No meio de gente No meio de gente No meio de gente No meio de gente Coisa de louco Coisa de louco Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Coisa de louco 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 Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você, aqui perto de mim Venha meu amor, me venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar e beijar E me fazer feliz como eu sempre quis Você não é o meu dia em sol E ficar com você é como sonho pra acordar Tudo bem e não O dia se passa, mas apaixonado estou Ó lua que vem, me traga ela por favor É minha joia rara, meu pedaço do céu E ficar com você é como sonhar a acordar O meu amor virou brinquedo pra ti E põe na minha boca o mel, logo em seguida o pé Pois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti E põe na minha boca o mel, logo em seguida o pé Pois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar E venha, meu amor, não me deixe assim Preciso de você aqui perto de mim E venha, meu amor, e venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar e beijar E me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha colchão, é o meu dia ensolar Ficar com você é como sonhar a acordar E não vê E não vê O dia se passa mais apaixonado estou Ó lua que vem, me traga ela por favor É minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você é como sonhar a acordar E não vê O meu amor virou brinquedo pra ti E põe na minha boca o mel, logo em seguida o pé Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti E põe na minha boca o mel, logo em seguida o pé Pois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar Eu já estou com muito gostoso Eu já estou com muita agradecida Vamos ao meu amor virou brinquedo Brother Lhe é o que eu quero fazer Deus vai virou brinquedo pra me conquistar Se você nosRa ministro lá Você é o que quer trabalhar Você é o que eu vou fazer Eu resolvi voar Pra não te ver bater em minha porta Querido, reconcilia Logo depois de mais uma grande volta O quadro assalda E essa casa vazia É pesadelo Mas tenho que suportar Vou superar Você não vai mudar Em coração de pedra Não entra carinho E na hora de amar Você me deixou sozinho Vai levar um tempo Mas vou te esquecer É casa encerrada Entre eu e você Em coração de pedra Não entra carinho E na hora de amar Você me deixou sozinho Vai levar um tempo Mas vou te esquecer É casa encerrada Entre eu e você Por bar e beber Essa é minha Eu resolvi voar Pra não te ver bater em minha porta Querendo reconcilia Logo depois de mais uma reviravolta Cada saudade Machuca o meu e você Essa casa vazia É meu pesadelo Mas tenho que suportar Vou superar Você não vai mudar Em coração de pedra Não entra carinho E na hora de amar Você me deixou sozinho Vai levar um tempo Mas vou te esquecer É casa encerrada Entre eu e você Entre eu e você Por bar e beber Oh, pressão Coração de pé Ei, pressão de má Em nome da Fundação Cultural Do Estado do Pará Obrigado meu Deus Por mais uma oportunidade Não entendo Por que não me faça E vira essa cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Por que todo esse veneno Que cura espalha Quando tem conversa Sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava E te queria E tu deixaste e diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz Pra me tratar assim como um farraco Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava O amor que o teu A Deus deixou Que mal te fiz Logo depois de me tirar a vida E quer viver crucificado Ainda Já não bastava ter matado Nosso amor Oh, oh, oh Te peço por ver Me diga que mal te fiz Por que não me fala E vira essa cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Por que todo esse veneno Que cura espalha Quando tem conversa Sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava E te queria E tu deixaste e diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz Pra me tratar assim como um farraco Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava Do que o teu A Deus deixou Que mal te fiz Logo depois de me tirar a vida E quer viver crucificado E quer viver crucificado ainda Já não bastava ter matado Nosso amor Oh, oh, oh Eu te peço por ver Me diga que mal te fiz Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choram na dispensa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas tão na frente Mas tão na frente de quem Não traiu ninguém E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Em nome da Fundação Cultural do Estado do Pará Essa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas tão na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Obrigado, meu Deus Em nome da Fundação Cultural do Estado do Pará Show, rapaz Tamo junto, misturado Valeu minha banda Tamo junto Obrigado, meu Deus Eu perco ela e ela